Seca as minhas lágrimas, Jesus Me ajude a superar Seca as minhas lágrimas, Jesus Preciso estar em Teu altar Seca as minhas lágrimas, Jesus Me tire dessa solidão Seca as minhas lágrimas, Jesus Transforma o meu coração Em Ti eu encontro força Em Ti eu encontro vida Em Ti eu encontro paz Em Ti eu encontro Deus Em Ti eu encontro paz Tu és o Deus da minha salvação Seca as minhas lágrimas, Jesus Me ajude a superar Seca as minhas lágrimas, Jesus 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 E Ele vem, Jesus Seca as minhas lágrimas, Jesus Seca as minhas lágrimas, Jesus Em Ti eu encontro vida Em Ti eu encontro paz Tu és o Deus da minha salvação Pois quando Ele vem Tristeça vai embora E a morte não resiste ao Teu poder Pois quando Ele vem Tristeça vai embora E a morte não resiste ao Teu poder Eu declaro sobre essa nação Todo poder, todas as fortes de bênção Sobre a Sua casa, sobre a Sua família Que ganha pro terra o espírito da depressão Todo suicídio, toda tormenta Angústia, tristeza Que Deus, o Deus de paz O Deus de salvação Visita hoje a Sua casa, a Sua família Sejam livres, sejam cheios do Espírito Santo de Deus Em Ti eu encontro força Em Ti eu encontro vida Em Ti eu encontro paz Tu és o Deus da minha salvação Em Ti eu encontro paz Em Ti eu encontro paz Em Ti eu encontro paz Em Ti eu encontro paz